Jorge Lucas com Felipe Azevedo, puxou Felipe Azevedo, entregou para o chute do Ailton, golaço! Gol! Do esporte! Ailton, belo gol aqui na Ilha do Retiro, vibra o torcedor do esporte! Aos 23 minutos do segundo tempo, que chutaço do Ailton! O Ailton pegou na veia! Felipe Azevedo, puxou para o meio, rolou para o Ailton, pegou no ângulo! Não deu chance nenhuma para o goleiro Saulo! Ailton, foi a segunda participação dele no jogo! Tinha passado aqui uma bola para o Jorge Lucas e acertou uma... Belo gol, um belo chute, o primeiro gol dele pelo time do esporte! Esporte na frente, Lufredo! Parece que funcionou a alteração feita pelo Geninho, né? A do Nunes não tinha dado...